Um universitário está preso após confessar o assassinato de uma jovem de 18 anos em Belo Horizonte. A modelo foi encontrada morta num flat de luxo. Agne Soares Figueiredo Dias, de 18 anos, foi encontrada sem vida no banheiro do apartamento que alugava neste flat, em uma área nobre de Belo Horizonte. Ela estava nua e com um fio de televisão enrolado no pescoço. De acordo com a polícia, a jovem era garota de programa. O principal suspeito é o universitário André Carvalho Soares Pena, de 21 anos. Ele fugiu após cometer o crime e chegou a ser considerado desaparecido pela família. Ele não demonstrou nenhum arrependimento, demonstrou ser uma pessoa muito fria, que foi até o local com o intuito de ter um programa sexual. E durante o ato, veio a vontade nele, que já existia antes de matar uma pessoa. André se entregou acompanhado de advogados e, segundo a polícia, deve responder por homicídio e não feminicídio, já que a morte não teria relação com o fato da vítima ser mulher.